Olá pessoal, vamos hoje reciclar essas garrafas aqui, nós queremos que essa garrafa seja de amaciante, tá bom? Então para fazer o nosso projeto eu vou precisar de uma garrafa dessa, eu já fiz até os furinhos aqui com a maquininha de solda só para adiantar o nosso processo e fiz aqui já o canto de fazer o corte, que ficou com, de altura ficou com 12 centímetros, certo? Vamos precisar também de arame galvonizado, já peguei duas partes e torci de 30 centímetros, quando eu dobrei aqui ó, foi 15 centímetros, então no caso foi o pedaço foi de 60, tá bom? Então é isso aí, vamos partir para a montagem, vamos cortar aqui, vamos cortar isso aqui, essa parte aqui Deixa mais ou menos assim Olha pessoal, tem esse pedaço aqui de tela de antena parabólica, aí eu vou envolver isso aqui Tchau 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 Ó pessoal, depois dessa estrutura aqui pronta, eu vou pegar só o arame galvonizado mesmo, ó Vamos só dar mais um ajuste aqui no pescoço e na cabeça de pavão, tá bom? Vamos só dobrar aqui, para fazer o molde da cauda, tá bom? A medida aqui ó, ficou com 40 e 41, ó, certo? E agora vamos preparar a massa Essa massa aqui é só de areia e cimento, tá bom? Então vamos estirar aqui ó Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ó pessoal, vai ficar assim, tá bom? Agora vamos esperar 24 horas na sombra, secando, pra gente lixar e pintar, ok? Ó pessoal, já lixei, certo? Agora vamos pintar de branco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.